Na manhã desta sexta-feira, o governador da Paraíba, João Azevedo, reagiu com uma certa ironia à desistência de Nilvan da disputa em 2024. Em entrevista à imprensa na capital João Pessoa, o governador disse que a desistência de Nilvan foi feita após uma leitura pessoal. A Ferreira desistiu de disputar a prefeitura de João Pessoa. Pois é, isso é consequência, eu acho, da leitura que cada um faz das suas possibilidades. Se achou que não tinha possibilidade de participar, está fora.